Cara, eu estou com um negócio aqui encafifando na minha mente. E por que você acha que todo canto que eu estou passando na rua hoje, os meus colegas ficam gritando, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Quem não abre o olho, fica com o olho fechado, não sabe o que é que acontece. Rapaz, eu estou encafifado com isso. Eles estão jogando umas piadinhas em mim. Engraçado que teve um que eu cheguei e perguntei, cara, o que que tu está querendo dizer com isso? Ele falou, não, não é contigo não, esquenta a cabeça não. Mas eu estou meio assim. Se fosse só um que tivesse falado, tudo bem. Mas falou quase tudo. Quem a gente passa na rua faz vergonha, o povo gritando. Mas será que a Sara está sabendo de alguma coisa que eu não estou sabendo? Que eu sou esquecido, velho. Às vezes eu estou com uma coisa na mente, eu pego e esqueço. É, vai saber, né? Ô Sara. O que é? Sabe o que a gente está ficando com o negócio, sabe? Cara, onde eu estou passando na rua, o pessoal está gritando, né? O pessoal que eu conheço. Abre o olho. Cuidado. Agora você vai ficar dando ouvido para não lecar os outros que ficam falando. Nossa, eu cheguei para um deles perguntando o que é que está querendo dizer. Ele disse que não sabia de nada. Só porque os outros... Agora tu vai esquentar a tua cabeça com isso, filho. Não é essa, pichão. Esquentar a cabeça por causa de bobeira dos outros por aí, tu vai ficar doido. Esquenta a tua cabeça com isso não, porque isso aí é coisa que bota na tua cabeça. Tá indo para onde, sabe? Eu... Eu estou dando uma saidinha ali, porque... Vou ver se eu consigo ajeitar a minha unha. Mas é coisa que... Ei, eu não lembro de você ter me falado nada ontem que tinha marcado no anipo. E agora para mim poder sair, para me ajeitar a minha unha, eu preciso te falar. Vira, faça meu favor, né, meu amor? Não se preocupe, não. Queta os olhos e já... Daqui a pouco eu estou de volta. Vai, vai. Ei, eu vou ficar fazendo aqui em casa. Ah, meu amor. Fica aí, ó. Não tem muita coisa para fazer hoje, não, viu? É só dar uma varredinha na casa, passar o pano e pronto. Está tudo no ponto que eu fiz tudo. Ah, o resto... E lá para a loucinha que tem ali na pia, viu? Porque o resto da... É, só vai fazer pouca coisa, não. Mas só rolou o seu café, viu? Da manhã. É, é, sabe? O resto tudo eu fiz ontem, viu? E a comida? Você faz também. Eu faço a culpa. E tu refazer o que deu de conta, mulher? Meu Deus do céu. Me avisou nada onde eu saio para resolver essas coisas. Tem que deixar para cima da hora. Calma, pelo tempo que a dona Sara saiu. Até agora, nada. Já lavei uma pilha de louça. Estou acabando de finalizar aqui. Já guardei as louças. Varri em casa. Até comida para os gatos eu já botei. E nada da Sara chegar. E olha que a comida falta o quê? Deve faltar bem dinheiro. Estou de cinco minutos para poder já estar no ponto. Mas não vou esperar a Sara, não. Não vou esperar, não. Se a comida sair ali, a primeira coisa que eu vou fazer logo é só tomar um banho e vou almoçar. Mas que joia que ela tanto está fazendo. A hora dessa não chegou ainda. E é porque ia demorar só duas horinhas só. Duas horinhas. Ela deve ter só mais dois. Mais dois, vai ser quatro. Quatro horas e nada dela chegar. Que coisa boa. Já chegou, minha filha. Até aqui, né? Ai, que ventania. Pensa que ventania. O que é esse capacete aí, Sara? Capacete? É, ele está na tua cabeça. Ai, o capacete. Ai, é que eu vim de carona. Carona? O que foi que te trouxe, Sara? De imóvel. Quer dizer que tu veio de imóvel ainda por cima de vestido desse jeito, sabe? Foi o taxista que me trouxe, foi? Taxista da carona, Sara. O que é que tem? O taxista não dá uma... Minha filha, você é taxista, ele tem que estar... Agora eu vim de teu amigo meu. Olha, o que é que eu vim de carona, Sara? Agora eu vim de carona. Agora eu vim de carona. Eu vim de carona. Eu vim de carona regularmente essa amizade agora também, né? Sabe, que diabos que está descabelada desse jeito? É por causa do capacete, rapaz. E essa boca borrada de batom? Foi o capacete. Agora eu vim de carona. Quer dizer que o capacete bateu só teu cabelo? Borrou tua boca de batom? Foi. Foi tudo o capacete. E tu está transpirando, sabe? Eu? É o calor, Fiel. Tu já saiu lá fora? Para ver como é que está quente? Agora é o que não entra na minha cabeça, sabe? Como é que tu monta numa moto de vestido, sabe? Meu amor, eu tenho meus truques, meu amor. Uma mulher, quando ela anda de vestido desse jeito, ela tem uns truques dela usados. Tu acha o quê? Que eu também não tenho ruído. E esse cheiro de sabonete, sabe? Eu cheiro na sabonete? Está cheirando na sabonete, sim. Deve ser porque eu soltei meu cabelo, ó. E tu está lavando teu cabelo agora com sabonete? Não é sabonete não, né? Ô, Viela, ô, como você pergunta, cara. Pelo amor de Deus. E ou você deu uma história mais desgramada dessa que eu estou entendendo, é nada, sabe? Mas não é para você entender mesmo, não. É para você acreditar. Só isso? Ô, besteira. Ô, jardim, você fez o almoço? E você não foi fazer as unhas, não? As unhas. E as unhas estão do mesmo jeito, sabe? Tu foi para onde? Eu? Tu não me acredita, Vieira. Tu não me acredita que foi que aconteceu. Fui para a manicure. Quando eu cheguei lá, tu sabe, né? Que a minha manicure, ela está grávida, né? Tu não me acredita. Ai, chega, eu me arrepio todinha de me lembrar. Que era a manhã que eu fui em trabalho de parto, que eu tive que levar ela para o hospital. E tu foi fazer o quê nessa manhã? Levar a moça para dar a luz no hospital. Se ela estava em trabalho de parto, queria que eu fizesse o quê? O parto dela. E que faz era banhando ela, era? Eu? Para estar cheirando a sabo nele. Ai, olha, confia. Não foi abaixando ela, eu faço as perguntas. Sabe? Eu não... Não, tipo, tu foi resolver o quê? Para quem sabe, para ir para a manicure, chega esse casinha assim ainda por fazer, e não resolveu nada, e demorou desse jeito, só falta estar fazendo parte dessa mulher. O que de sorte de história que eu não estou entendendo mais? É nada, é nada. Eu só sei que a comida está no hotel, eu almocei e pronto. O que eu tinha que fazer, já fiz. Agora eu estou descansando. Vamos. O que de acha que mulher gosta de história sem pé e sem cabeça? Ah, porque como não vai nem antes para fazer essa pergunta, cara? Eu, hein? E acumulei tantinho. Mas ainda bem que eu tenho um marido burro, que acredita em tudo que eu digo. Pelo amor de Deus, precisava fazer tanto para estar com o desenho, não? Não.